Galera do Crazy Shake, agora estou aqui com o João, ele é representante do show de manobras e opaleiros de Curitiba, é isso aí né João? É isso aí, há mais ou menos 5 anos eu sou fotógrafo dos opaleiros de Curitiba, só que como eu bati a foto dos opaleiros, para o site dos opaleiros só vai faltar opala, e como a gente gosta da arrancada em si né, então eu resolvi criar o show de manobras para poder postar a foto de todo mundo. É, como opaleiro, tem bastante opaleiro fazendo o show de manobras aí né, carro grande, bunda larga e tal, daí você resolveu fazer a cobertura também do show de manobras. Com certeza, a gente cobra o evento do geral. E me diga uma coisa, o que você está achando do evento aí, do show de manobras, o que você pode falar, o que aconteceu aí em 2009, o show de manobras aí para o pessoal? Cada vez mais pilotos né, o pessoal está vindo para o autódromo né, para fazer manobra, antigamente faziam na rua né, e daí o legal é que agora todo mundo está vindo para o autódromo, com segurança né, e o que eu falo é que pneu bom é pneu cheirado né. Você faz o site também do show de manobras, opaleiros ou não? Dos opaleiros eu só mando material e o pessoal lá edita né, e do show de manobras a gente né, se vira né. Faz tempo que você está cobrindo aí, show de manobras, opala, faz quanto tempo que você é ligado nesse ramo aí? Ó, como espectador uns 10 anos, daí envolvido no evento uns 5 anos pelos opaleiros, o show de manobras tem um ano só né, bem novinho. Nunca pensou em montar um carro aí com a galera? Todo mundo pensa né, mas eu bato à vontade com os amigos né. E o que você tem para dizer sobre o site show de manobras, o que o pessoal pode encontrar no site show de manobras aí, os queridos teventes? Cobertura do evento né, principalmente das manobras né, que é o foco né, e um link para o Crazy Shake, que é parceiro. Arrancada e show de manobras. É isso aí galera, acessem o site dos caras aí, www.showedemanobras.com.br E confie nos vídeos também, Crazy, no nosso site www.crazyshake.net Beleza? Valeu João, obrigado. Obrigado.